Transcrição e Legendas Pedro Negri Foi assassinado no último dia 15 de junho aqui em Feira de Santana, Juan de Jesus Cabral de 14 anos. Até o momento, familiares e amigos querem saber o que aconteceu, o porquê da morte do Juan aqui na cidade Princesa do Sertão. Qual a idade dele? 14 anos. 14 anos, ele foi morto quando? Dia 15. Dia 15 no bairro da Rua Nova e vocês vieram aqui na delegacia todos com uma camisa aqui para cobrar que a polícia elucida esse crime? Sim. E nós queremos justiça pela vida do inocente que eles veem, tirar a vida, trabalhador, honesto, gostava de brincar. Rapaz, o Juan passava o dia todo no sinal trabalhando. No sinal, chegava em casa de tarde, depois voltava de novo, chegava à noite e ia sair normal, para brincar, normal mesmo. Como criança, não como gente de jovem assim, mais avançado, mais para frente, como criança, não como gente. Na verdade, ninguém sabe o motivo do crime, do assassinato, ninguém sabe de nada, ninguém viu nada. Ele contou que estava sendo ameaçado por alguém? Não, ele não estava sendo ameaçado, até porque quando ele tinha alguma briguinha assim na rua, ele chegava em casa e falava. Só que nesse dia, ele não chegou em casa, ele não falou nada, então ninguém sabe o porquê. Estão assustados com isso e estão cobrando providências da polícia, né? Sim, é. Tinha irmãos, o Juan? Tinha. Quantos irmãos? Era, deixa eu ver, oito. Oito irmãos? É. Querem que seja solucionado, né gente? Isso. Estão tristes, esperando que seja resolvido o problema o mais rápido possível, ou seja, a vida dele não vai trazer de volta mais, pelo menos a justiça seja feita. Isso, a justiça ser feita, porque uma criança de 14 anos ser morta e a justiça não ser feita, aí não dá. Queremos justiça! 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 Obrigado.